Carinha, uma receita que eu estava querendo fazer há muito tempo Essa é a hora, agora que ainda está meio friozinho, ainda está meio calorzinho De trazer esse carinho, esse amor que eu tenho pelo Nordeste Para dentro de um risoto Então é o nosso risoto de abóbora, carne seca, com uma cachaçinha e muito da hora Como qualquer risoto, a gente começa na nossa cebola Eu vou usar só a metade, viu, carinha? Então, carinha, um pouquinho de manteiga Para a gente refogar essa cebola E, carinha, seguinte Aqui eu tenho a minha carne seca, já desfiada E, meu, se você quiser aprender como eu desfio a carne seca Tem um montão de vídeo que eu explico Eu estou deixando todos ali no card Basicamente é ferver ela quatro vezes Trocar de água quatro vezes Quarenta minutinhos de pressão Ela vai estar pronta para desfiar E ela já vai vir para cá E, cara, aqui é o seguinte Eu vou deixar essa carne fritar um pouquinho Para ela caramelizar um pouco Antes da gente entrar com o arroz E aí vira processo de risoto normal Cara, vem perto aqui, ó Tá vendo que ela começa a sujar o fundo da panela? É isso que a gente quer Conforme ela vai sujando o fundo da panela Ela está caramelizando E como vai ter um montão de líquido aqui Ela vai ficar da hora A sua carne não vai queimar Não vai ficar com gosto de queimado em nada Arroz de risoto Arroz arbóreo Como eu te falo sempre Ele solta mais amido Ele deixa tudo muito mais cremoso Tem que ser arroz de risoto Não vamos usar vinho dessa vez, né? A gente vai usar cachaça Porque é nordeste E nordeste é cachaça O sabor é forte Não precisa usar muito O aroma já vem a milhão na tua cara Mas esse álcool vai evaporar E o seu risoto vai ficar muito da hora Pra começar ele Eu tenho aqui o meu caldo Começar com duas conchas de caldo Só pra começar a limpar esse fundinho da panela E processo de risoto, meu Conforme vai evaporando A gente vai adicionando mais caldo Boa, carinha! Enquanto ele tá tocando o barco dele aqui E a gente vai ficar de olho É hora de você se inscrever Clicar no like ali embaixo Dar uma olhada na descrição do vídeo Pra você saber certinho a receita e os ingredientes E, meu Redes sociais passando aqui na tela Enquanto isso a gente vai cortar a nossa abóbora Eu tô usando a abóbora cabochá Que é aquela abóbora japonesa Você acha ela em qualquer lugar hoje em dia Essa abóbora Se você corta ela pequenininho Ela não desmancha no seu risoto E ela cozinha Um tempo suficiente Então eu tô cortando a casca dela fora Cara, você não pode esquecer De dar carinho pro seu risoto, hein, meu Se você esquece Ele vai começar a queimar no fundo Eu vou até facilitar a minha vida aqui das conchas De um jeito roots Tamanho de quadradinho de cebola picada Você tem a opção de cozinhar a abóbora E incorporar no seu risoto no final Mas se você faz isso, cara Ela vai desmanchar Esse jeito É a técnica que eu descobri Que você mais preserva ainda Uma textura na sua abóbora E que ela cozinha por completo Então confia que é negócio, meu Junto com a abóbora Uma pitada de sal Porque a gente não temperou nada aqui ainda E bora juntar todo mundo Diferente dos outros risotos Que a gente costuma fazer Esse daqui Todos os complementos entram no começo Então a carne já vem no comecinho E essa abóbora tem que ir vencendo Pra dar tempo dela cozinhar Cara, enquanto a gente tá cuidando do nosso risoto Você tem duas formas de interagir De pedir sua receita Escreve aqui nos comentários Ou cola lá no Instagram Arromba do Rafa Me manda direct Pode comentar nas fotos Pra gente poder interagir Pra eu saber o que você quer assistir aqui dentro, cara Dica importantíssima, cara Essa é uma receita Que você tem que tá com sal na ponta do dedo Porque a sua carne de sol Por mais que você salgue direitinho Ela é tão salgada A sua carne seca Que vai já salgar naturalmente Sua receita Então, meu Deixa pra ajustar o tempero Quando tiver pronto Até porque a gente vai entrar com manteiga e queijo E o queijo também Dá uma salgada nessa brincadeira Cara, seguinte Reta finalzíssima Do nosso risoto Ele já tá no ponto Ó Desligado o fogo agora A gente vai jogar uma manteiguinha aqui E um queijo parmesão Obviamente Se você tivesse Um queijo coalho agora Ia ficar animal Mas eu tive essa ideia Logo que eu cheguei em casa das compras Então O meu vai ser com parmesão mesmo Cara, é automático como ele fica cremoso Agora o que a gente vai fazer Um tiquíssimo de água Tampa e deixa um minutinho Enquanto a gente prepara a mesa aqui pra servir Essa respirada final do risoto É o que vai garantir que ele fique muito cremoso Esse um minutinho dele tampado Respirando É vital pra que ele fique cremoso Esse vapor, sei lá o que ele faz lá dentro Mas É vital E é um minutinho, cara É o tempo de você montar a sua mesa E preparar pra comer Um dos risotos mais legais da sua vida Vamos ver como é que ficou O nosso risoto Meu A textura fica maravilhosa desse negócio Os bolsinhos Do adocicado da abóbora No meio do risoto Que tá com o sabor da carne seca Porque a carne tá toda desfiadinha Junto com o arroz Tem mais vídeo aqui do lado pra você assistir Tem um botão pra você se inscrever Eu vou continuar comendo isso Porque tá muito Muito da hora Não esquece de se inscrever aqui no canal Não esquece de acompanhar as redes sociais E meu Ativa o sininho Porque o YouTube não tá entregando vídeo pra todo mundo Ativa o meu Ativa o de todos os canais que você gosta Falou Porque isso aqui tá muito fera E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma